Vamos continuar aqui com a sua grande chance Trazendo mais um candidato na tarde de hoje Cantou aí o GG Silmar, que é de Adrianópolis, no Paraná Vem aí o Paraibano, lá do... é Paraibano e mais do Maranhão É uma mistura de Maranhão com Paraibano Vem aí, Fábio Costa Brasil Oba! Oh, paixão, garota! É! Fábio Costa Brasil GG Vamos lá! Dias que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A minha bênção Legal, vem pra cá Vem pra cá Fábio Costa Você é paraibano ou do Maranhão? É uma mistura? Eu nasci no interior de uma cidade No interior próximo do Paraibano Mas a gente morou atualmente na cidade do Paraibano Mas eu já estou em São Paulo há 10 anos Olha! Paraibano não é Paraibano Paraibano Maranhão Paraí? Eu que fiz a confusão Ele tem voz boa Ele tem voz boa pra cantar É vaquejada, né? É vaquejada Ó, falando em vaquejada Deixa eu aproveitar daquele recadinho Oba!